Mais cedo a gente buscar a classificação é melhor, a gente não pode ficar pensando lá na frente no Flamengo, temos que pensar passo a passo, nosso adversário é o Madureira, temos que vencer o Madureira para depois pensar no Flamengo. Nosso objetivo é sempre buscar a ponta, tivemos a oportunidade de buscar liderança e não conseguimos, agora é pensar no Madureira e consequentemente no Flamengo. Madureira